MC Guimê Fato raro Na sua eu paro Se ela disser que crê e bota a fé Na minha ideia não precisamos mais discutir Nem meter o pé pelas mãos da mulher Nenhuma plateia será capaz de destruir Eu tô fazendo o que posso Pensando em um futuro próximo nosso Eu e você Você minha dama, meu vagabundo Daria todo o mundo e um pouco mais de outro Só pra te ver Se é sonho não vou acordar Ela é minha onda do mar E a gente canta, dança Então chega pra cá Esperança eternizar O seu sorriso brilhar É com você que eu quero estar Se ela disser que crê e bota a fé Na minha ideia não precisamos mais discutir Nem meter o pé pelas mãos da mulher Nenhuma plateia será capaz de destruir Se ela disser que crê e bota a fé Na minha ideia não precisamos mais discutir Nem meter o pé pelas mãos da mulher Nenhuma plateia será capaz de destruir E se ela disser que comigo fica acredita Tá tudo tão bem Vem saber mulher Você é mais linda ainda Não quero mais ninguém Você me deixou louco Deixou epilatizado E aquilo que era pouco Me torna perturbado Por você Ao seu lado Não vejo outro lado A não ser ao seu lado Pode crer Tô chapado Além de um esvaziado Me encontro apaixonado Fato raro Na sua Se ela disser que crê e bota a fé Na minha ideia não precisamos mais discutir Nem meter o pé pelas mãos da mulher Nenhuma plateia será capaz de destruir Se ela disser que crê e bota a fé Na minha ideia não precisamos mais discutir Nem meter o pé pelas mãos da mulher Nenhuma plateia será capaz de destruir